Bom dia, gente! Estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre a questão de ácaro, mas para começar o vídeo, mostrando aqui para vocês a imperial, uma flor muito linda, muito florífera, perfumada, e ela está florida tem um mês mais ou menos, e ela já está novamente florescendo, e eu vi em outro canal que a pessoa deu uma indicação, um dos inscritos deu uma indicação sobre o uso do matacura, que é um shampoo que é sarnicida, ele é bom também contra pulgas, contra carrapato, então a pessoa fez o uso dele nas plantas, e deu super certo, aí eu resolvi também testar, e fiz o teste, só que eu tenho que mostrar para vocês os prós e os contras de você estar usando esse produto, eu achei que ele foi eficaz, que eu já dei uma olhada hoje nas plantas, e verifiquei que não tem movimentação de ácaro, porque a gente consegue perceber, se olhar bem mesmo, se fixar o olhar, você consegue ver eles andando nas plantas, e até mesmo com o celular, se você ampliar, dá de você enxergar eles andando, né? Então, eu fiz o uso, mas também percebi que ele queima a folha na parte onde já está lesionada, tá gente? Se a folha estiver saudável, não acontece nada, a folha continua perfeitinha do mesmo jeito, mas se a folha já estiver com alguma lesão pelo ácaro, lá onde o ácaro já roeu, vai queimar, tá? E eu percebi também a perda de vagens, ainda pequenas, não são vagens grandes, né? Ainda pequenas, eu percebi que caíram algumas, pelo menos uns quatro pares de vagens caíram, as que estavam menores, né? E todo tratamento que a gente faz na planta, a planta pode sofrer um estresse e acabar ou perdendo as folhas, né? Ou queimando, ó. Essa daqui, ó, já estava bem ruída pelos ácaros, dá de vocês perceberem, mas eu quero mostrar em outra planta que está, assim, mais visível, né? Essa aqui foi a que perdeu, olha, perdeu um parzinho de vagem que estava aí, acabou perdendo, aí, olha, o parzinho que caiu e também teve outra aqui, olha, esse arábico, também perdi dois pares de vagem dele, ficou só esse que já está maior, os outros que estavam menores caíram, e então, gente, tem que ter bem cuidado, né? Você, quando for usar, já usa consciente, que se você tiver com os pares de vagem ainda pequenos, pode acontecer isso, pode que seja coincidência, mas eu não acredito muito porque as vagens maiores, olha, que já estavam, assim, com a casca, o ácaro já tinha ruído, olha como é que ficou, ficou toda pintadinha, queimadinha, né? E a gente percebe, assim, logo na hora da aplicação que muda de cor, né? Então, não foi uma coisa que eu fui ver, assim, no outro dia. As vagens, sim, eu vi hoje que caíram, mas quanto à questão da queimadura das vagens e das folhas, eu percebi logo na hora da aplicação, que estava queimando. Mas como eu já tinha visto isso antes, usando outros produtos, né? Então, para mim, isso foi normal, porque tem outros produtos que também causam isso. Agora, quando queima e realmente é eficaz, aí até vale a pena usar, né? Eu achei esse bem, bem eficaz. Eu não sei se eu vou aplicar de novo, porque eu estou com muita planta polinizada e fica complicado para eu separar essas plantas, porque os vasos são pesados para estar carregando. Olha, essa daqui, ó, dá para ver bem mesmo como é que ficou, olha. As folhas que estão sadias, que não estão ruídas pelo ácaro, fica normal. Não acontece nada, não queima, tá? Vai ser só nas que tiverem já danificadas, gente. Então, para ninguém se espantar depois, ah, indicaram e queimou a minha planta. Então, você já fica sabendo, tá? Olha, aqui a folha está nova, não tem nada. Olha, a folha nova, que não foi ruída ainda, continua normal. Só as que estão, ó, ruídas, que aparece isso. Então, você já vai usar consciente, mas eu gostei de ter usado pela questão que parece que matou mesmo o ácaro. Olha aí, como é que ficou essa. O lado de cima é normal, né? Porque eles costumam ruer, mas é a parte de baixo mesmo da folha. Olha como é que ficou. Então, você já vai usar o produto sabendo que pode acontecer isso. Se a sua planta estiver com vagem, você vai ter que fazer uma escolha, né? Aí, eu acabei usando. Mas, não arrependi, não, gente, de ter usado, tá? Se as minhas plantas não tivessem com sementes, tivessem várias com polinização nova, eu usaria de novo logo hoje. Olha, essa daqui, ó, não estava ruída pelo ácaro, não apareceu nada, não queimou. Mas, as outras, como estavam, né, acabou queimando. Mas, eu acho que vale a pena usar, até porque é um produto que não causa, assim, tanto mal, né, para a saúde da gente. Mas, foi bem eficaz. Gostei de ter usado. Se vocês quiserem experimentar, eu usei na proporção que foi indicada no vídeo que eu assisti, que foi 10 ml para 1 litro de água, né? Eu usei dessa forma. Tem que aplicar no horário que não tenha sol, tá, gente? No finalzinho da tarde, já. Para não acontecer nenhum problema. Não usem além dessa medida. Eu usei 10 ml, tá? Mede direitinho, 10 ml para 1 litro. E tem algumas vagens que já estavam um pouquinho maiores, que não aconteceu nada. Mas, eu vou tentar separar, né, as plantas, porque eu estou querendo usar de novo, nas plantas que não fiz polinização. Mas, vamos ver, né? Porque eu também, agora estou sem o dime. Eu gosto de usar o dime enxofre. Só que agora acabou. Estou esperando, estou esperando uma amiga minha trazer para mim. Ela ficou de trazer para mim. Agora, essa semana, ela está chegando e vai trazer para mim o dime enxofre, né? E também, eu uso, vez ou outra, o Oberon. Porque o ácaro, gente, tem que ter muita disciplina para conseguir manter um controle, né? Eu passei dois anos que eu pensei, assim, de desistir. Desistir mesmo do cultivo. Eu passei um ano, assim, que eu não comprava praticamente... Comprei uma planta só. Passei um ano que eu comprei uma planta só. Porque eu já não aguentava mais comprar planta e ver ela ficar feia por causa do ácaro. Hoje, não. Hoje, aparece sim. Porque o ácaro não tem como acabar. Porque ele dá em outras culturas, dá em frutíferas. Às vezes, a gente cuida, mas na casa do vizinho da gente tem alguma frutífera que pode ser o hospedeiro. Então, a gente tem que estar fazendo o tratamento certinho e tem que fazer o controle. Às vezes, é difícil a gente fazer esse tratamento certinho, porque a gente tem outros compromissos, né? E acaba, às vezes, passando do dia. Mas, então, gente, fica essa dica aí para vocês, tá? Um grande abraço, não deixe de curtir o vídeo e deixe aí seu comentário. Se alguém já usou, deixe aí o comentário para eu saber como é que foi a experiência de vocês. Porque pode ter acontecido diferente, né? A gente não sabe. Porque lá no vídeo não foi relatado essa questão aí. Mas, aqui, eu já observei isso, né? Então, se vocês já usaram, se já fizeram o teste, deixe aí no comentário, né? Divide aí com a gente. Aqui é a Yellow Soft já polinizada, né? Então, tenho que separar ela para não perder as vagens. Tem várias plantas aqui que eu já fiz a polinização recente, né? E tenho que tomar cuidado. Fiquem de olho também para a questão do nosso sorteio, tá? Quando completar os 15 mil inscritos, a gente vai estar sorteando um kit gotas.